O que que é o Felpai? É uma plataforma 3D, eu não diria que ele é um colectatom, porque ele não tem um zilhão de coisas pra coletar. E qual que é a história do jogo? Você é um demônio, que trabalha na Demoniolândia, na verdade, corporação Pecado. E você é o demônio do mau gosto, se eu não me engano. Eu acho que você pune as pessoas que tem mau gosto de vestimento. Tem internet, então. O que acontece é, o demônio, Satanás em pessoa... O Cramunhão. Exato. Estou com fome, quero uma torta. E aí o seu objetivo no jogo é rodar não só o inferno, mas vários lugares na qual o inferno se conecta, pra encontrar ingredientes pra torta. Entendo. Essa tal torta infernal. E aí você leva pra cozinha, lá pra cozinheira, pra ele fazer a torta pra Satanás. A grande diferenciação dele como um plataforma 3D, é o fato de que você é esse... Aham, entendi. Você é esse demônio. Me fala a diferenciação dele pra um plataforma 3D, Rafa. Quero mais. Que você é esse demôniozinho vermelho, mas você tem um querubim. Um anjinho que você leva numa coleira, que fica amarrado no seu chifre, e ele serve como uma corda que você pode jogar no ar e balançar. Um gancho. Isso, um gancho, mas como ele é um querubim que tá voando, vai pra qualquer lugar. E aí conforme você vai avançando o jogo, na verdade achando o segredo, que é tipo uma ração de cachorro que você dá pro querubim comer. Aí você pode, tipo, fazer mais manobras aéreas, o seu ataque no ar te lança mais pra cima. Você pode fazer esse negócio no ar várias vezes e recarregar ele. Rafa, esse jogo é muito Rafa-like. Então, exatamente por isso que eu joguei ele. Assim, ele não é tipo, ah, o jogo mais polido do mundo, um triple A, não. Ele é um jogo indie. Ele tem lá os seus bugs. Eu peguei uns bugs nele, assim, tipo, bizarros, assim. É tipo, uma quest, eu também, eu peguei um item pra quest e eu tava grudado na parede, numa porta. E eu pensei, será que eu tenho que entregar aqui? Eu joguei, e aí eu joguei o item depois da porta. E nem é uma porta que vai abrir em algum momento, não. É uma porta fake do cenário. E aí eu falei, caralho, e borra. Normalmente, quando eu, que eu já fiz um negócio parecido outra vez, eu saí do jogo, voltei e o item tinha respawnado. Quando eu saí do jogo, voltei, o item tinha respawnado. Mas no moço pra eu dar a quest, tava com a quest completa. Uau. Por algum motivo. E aí, tipo, eu... Speedrun. Eu peguei, eu entreguei os ingredientes pra ele, mas nada aconteceu. Mas como a quest tava completa, eu entrei e peguei o item que a quest ia me dar. Entendi. Sabe? É, esse é o nugget, o seu querubinho que você leva na... Incrível. Na, na, na coleirinha. E uma outra coisa dele que é legal, é que ele tem um humor muito Nickelodeon, anos 90, Rain Stimp, um pouco de Bob Esponja. Sei. Direto ele dá, tipo, você pega o ingrediente, vai. Ovo podre. Aí, no 3Dzinho do jogo, é um ovo até que bonitinho. Aí, dá aquele zoom de Bob Esponja no ovo, assim. Zoom de Rain Stimp. É, um zoom de Rain Stimp. Talvez a nova geração não conheça. Nem Bob Esponja, tá? Não, pera, pera. Bob Esponja, Bob Esponja. Bob Esponja tem merchandise pra hoje, em todo lugar. Ninguém conhece. Conhece. Aí, ele dá um zoom, assim, nas coisas, e é super grotesco, assim, cheio de pus e espinha. E ele tem esse humor de cartoon... Não é um cartoon adulto, é porque Rain Stimp, às vezes, era bem adulto, sabe? É um humor de adulto bobo, assim. Um humor de cartoon transgressor. Exato. Mas um humor de cartoon transgressor antigo. Não de cartoon transgressor atual. É mais, tipo, ele é transgressor porque ele tem sangue e é nojento. Entendi, entendi. E não porque ele, tipo, fala de política e esse tipo de coisa. E de depressão. Exato. É o humor de adulto que só adolescente ri. O humor da média. Exato. O humor da revista média. É isso. E é engraçadinho, assim, eu admito que, assim, eu não ri em nenhum momento do jogo. É mentira, tem um... Toda vez que você pega uma... Aposto que você ri, joga dando alta no gargalhão. Não, mas eu dei umas risadinhas. Gente, ganhei, viu? Mas, sei lá, eu sempre tô, pelo menos, interessado na ambientação, assim. Tem, por exemplo, como que funciona a disposição do jogo. Você tem o mundo principal, que é o inferno, que é até que pequenininho. Ele tem, tipo, uma fase só, né? Ele tem, tipo, a hub e uma fase só nele. E aí, a partir dele, você abre os elevadores que sobem pros outros mundos. Pra superfície dos outros mundos. E aí, lá nos outros mundos, você tem, tipo, uma hub grandona. E nessa hub, vários ingredientes da torta pra você pegar. E algumas fases que são meio que lineares, assim. Que você encontra a entrada da fase, aí a gente faz ela. E tem umas temáticas de fases muito legais. É... Onde eu tô agora, tipo, é um super restaurante, a lá. Tipo, parece a viagem de Chiro, sabe? Hum. Que é, tipo, uma torre zona, assim, de um monte de casa grudada, assim. Isso aí. Só que é de carne humana, né? E aí, um dos... Eu até fiquei pensando, será que os criadores desse jogo eram veganos? Alguma coisa assim? Porque... A fábrica de carne humana é, tipo, muito absurdo. Que, tipo, sabe? É um monte de humanozinho, coitado. É... Passando pros lugares, assim, chorando. Indo pra bate. E aí, tipo, o querubim fica assim. Ai, esse lugar é de comida orgânica, né? Que legal. Nossa, inclusive, ele é feito pra ser chato, o querubim. Sim. Então, ele fala muito. E, às vezes, ele fala... E eu acho que é propositalmente... A bolha da fala dele tenta te atrapalhar. Tenta ficar no meio da tela, aquela porra. Porque não é possível. É... Bem, aí o querubim fala... Ai, o comida orgânica... Ai, mas esse ambiente é muito feio, né? Ai, mas acho que é pra recriar o habitat natural deles, né? E tudo mais. E um outro momento, por exemplo, tem um restaurante que é dentro de uma baleia viva. E o prato do restaurante é a carne da baleia. Isso aí. E aí, o único restaurante... O nome do restaurante é Inside Out. Que você come o lugar que você tá dentro dele. Então, tipo, uma mina, assim, sabe? Que as pessoas vão extrair a carne da baleia de dentro dela. É bem interessante. E, no geral, a plataforma dele é competente. Não é, tipo, uau! Né? Ele é meio desengonçado em uma coisa aqui e acolá. Mas, como ele tem muitas opções de movimentação, e, assim, opções bem a mais, que eu imagino que você não precisa dar upgrade em nada pra zerar o jogo, sabe? Sim, sim. Então, ele te dá muita opção além do que você precisa pra passar das coisas. Então, esses defeitos de ser desengonçado, eu acho que acabam ficando mais de lado graças a essas diversas opções que ele oferece na hora de jogar.